E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Simples Assim. E aí, você sabe quem você é? Esse é o tema do programa de hoje. Conhece a ti mesmo. Eu não sei se você já ouviu essa frase alguma vez na vida, mas ela é de um famoso filósofo, é associada a um famoso filósofo chamado Sócrates. Conhece a ti mesmo. Você se conhece? Você já parou para se olhar no espelho e já se apresentou a si mesmo? Eu não sei se durante essa quarentena você teve tempo para refletir, para pensar na vida, mas de acordo com a escola filosófica, não vou falar sobre filosofia, fique sossegado, não vai ser chato esse assunto. Mas, a partir do princípio de se conhecer, de acordo com a escola filosófica, é um ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, uma vida autêntica e feliz. E é um ponto de partida para você conhecer o mundo também, quando você se conhece. Então, é muito importante o autoconhecimento. É muito importante você saber o que você é. E é muito interessante, porque quando nós começamos a observar alguns detalhes do que as pessoas pensam no mundo, do que alguns pensadores, do que alguns filósofos, do que alguns grandes conhecedores pensam e o que eles dançaram nas suas escolas de filosofia, em grandes escolas, está na Bíblia isso. E é importante para o nosso modo de viver cristão, nosso modo de viver como filhos de Deus. Na grande verdade, algumas perguntas surgem quando nós paramos para pensar, partindo dessa frase. Você se conhece? Quem é você na realidade? Quais são seus defeitos, suas manias, seus medos, seus traumas? Quais são suas qualidades, seus talentos, seus dons naturais? Quais são seus sonhos? Quais são seus desejos, suas paixões, seus amores? Você não é simplesmente um número de RG, você não é simplesmente um número de CPF. Quem é você na realidade? Você não é simplesmente aquilo que você fez no passado. Muita gente pensa que se autoconhecer, é olhar para o passado e ver as coisas que fez de ruim. E tentar voltar no passado e ficar vivendo numa eterna angústia, numa eterna ilusão, pensando, ah, se eu pudesse viver e voltar, eu faria tudo diferente. Isso não é autoconhecimento, isso não é se conhecer. Nós precisamos saber o que nós fizemos, nós precisamos saber os nossos defeitos, mas nós precisamos saber as nossas qualidades também. Nós precisamos saber tudo o que nós somos, é o pacote completo. Os defeitos, os erros, nós precisamos aprender. Os defeitos, nós precisamos melhorar. As qualidades, nós precisamos exaltar, para que nós possamos caminhar e crescer e amadurecer com o passar do tempo. E não é só com o passar do tempo, mas é de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com o que nós amadurecemos. Muita gente associa velhice com sabedoria. Muita gente nova, porque é mais madura, do que algumas pessoas mais velhas. Então, idade não é sinônimo de maturidade. O autoconhecimento é sinônimo de maturidade. Então, é bem interessante nós começarmos a aprender a saber quem nós somos. Quem não sabe quem é, vai querer ser outra pessoa. Isso é muito perigoso. Se você não sabe quem você é, você vai querer ser outra pessoa. Se você não sabe quem você é, você vai querer olhar para a vida de outra pessoa, vai querer mostrar quem é a outra pessoa. Como isso? Saber quem nós somos é a coisa mais importante do mundo. Saber quem nós somos é a coisa mais importante do universo. Não é saber quem é fulano. Tem gente que sabe a vida de todo mundo, mas não sabe a própria vida. Quer ver como é importante? Eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito na vida. Era um dos caras que não tinha problema nenhum de identidade. Ele sabia quem ele era, ele se conhecia. E por isso facilitou a vida dele, facilitou o chamado dele, facilitou a vida das pessoas ao redor dele, facilitou a vida de Deus, facilitou para todo mundo. Em João 1, 19 a 23, fala assim, Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, Quem és tu? E ele confessou, e não negou. Confessou, ou não sou o Cristo? Então lhe perguntaram, Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Então, disseram-lhe, pois, Declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto. Direitaio o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista não tinha nenhum problema de identidade. Ele sabia muito bem quem ele era. Chegaram para ele e perguntaram. Chegaram sacerdotes, chegaram de artes dos sacerdotes, para perguntar quem ele era. Quem é você? E ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Eu não sou Jesus. Eu não sou aqueles que vocês esperam, como o grande libertador. Quem és tu, então? É Elias? Eu não sou Elias. Não sou ele também. Então, mas quem é você? Você é o profeta? Você é Moisés? Não, eu não sou Moisés. Mas quem é você? Eu sou uma voz. Eu sou a voz que clama no deserto. E a respeito de mim, Isaías falou. Sabe aqui o que João Batista está falando? Eu não sou Jesus, eu não sou Elias, eu não sou Moisés. Eu sou uma voz. E para isso eu fui chamado. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei para quem, para o motivo que eu fui chamado. E eu não quero ser nada além daquilo que eu fui chamado. Eu sei quem eu sou. Eu sou João Batista. Isaías falou o meu respeito. Eu não quero fazer nada além. Eu não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada aquém daquilo que Deus mandou eu fazer. Se Deus mandar entrar à direita, eu entre à direita. Chegaram para ele um dia, alguns discípulos dele, e falaram. Podemos seguir esse Jesus? Pode ir. Eu abençoo vocês. Estão liberados. João Batista não tinha problema em segurar liderados dele. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem ele era. Ele não tinha problema em segurar aqueles que estavam sob autoridade dele. Vai, segue ele. Ele é maior do que eu. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando você sabe a sua identidade, você não tem problema que outros ministérios cresçam. Quando você sabe a sua identidade, você sabe que o seu ministério foi chamado para um propósito. E o outro ministério foi chamado para outro propósito. Você não tem problema que o reino cresça. Você tem a mentalidade que o seu irmão cresça e que você diminua. E você sabe muito bem que você é em Deus. Todos ganham quando você sabe quem você é em Deus. Quando você não tem problema de identidade. João Batista sabia muito, muito, muito bem quem ele era. E com isso, todos ganham. O reino ganha. Jesus, quando olha e vê pessoas maduras com entendimento de quem são, ele se alegra em nós. E a gente pode ver depois como saber e como entender quem realmente nós somos. Com o passar do tempo na caminhada, quando nós vamos andando com Jesus, ele vai mostrando quem realmente nós somos. Nós vamos chegar, nós vamos ver que Pedro, Pedro um dia chega e Jesus pergunta para eles, para os discípulos, quem vocês, o que vocês estão dizendo sobre mim, a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Aí eles começam a falar. Ah, uns dizem que eu sou, uns dizem que você é tal, outros dizem que você é tal. E vocês dizem que eu sou quem? Pedro fala, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado é essa. E eu digo que você é Pedro. Você não sabe quem você é ainda, mas eu digo quem você é. Jesus está falando, mesmo que você não saiba quem você é na totalidade, eu sei quem você é. Eu sei a sua identidade. E eu mostro quem é você. Eu revelo a sua identidade, eu sei quem você é. E eu invisto em você. Mesmo que eu saiba que você vai pisar na bola, mesmo que eu saiba que você vai fazer muita besteira ainda, Pedro. Eu vou investir em você. Eu sei a sua identidade. E eu revelo a sua identidade. Então, Deus, Jesus não tem problema em saber quem nós somos. Jesus não tem problema com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com os nossos erros. Então, não tente esconder. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos mudar. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fazemos. Mas existe um processo de amadurecimento. E isso ele não faz por nós. E isso nós temos que fazer. Paulo chega no momento da vida dele e ele fala, os que correm estádio, eles correm com uma meta. Eles correm com uma mentalidade. Eles correm com um alvo. Eles querem ganhar a corrida. Eles subjugam o corpo. Eles rendem o corpo. E quando Paulo está falando isso, ele está falando que aqueles que correm no estádio, eles... Isso ele está falando lá em Coríntios. 1 Coríntios 9, 24, não vou ler, de 9, 24 a 27, eles falam que aqueles que correm no estádio, eles dominam o corpo. E se dominar o corpo, é controlar, ter autodomínio, conduzir, conduzir seu temperamento. E preparar o corpo e dar um sentido muito interessante. Até o alimento que você vai ingerir é interessante. Até comida que você vai colocar no seu organismo. Até controlar a saúde. Paulo está falando que nós temos que controlar, nós temos que dominar o nosso corpo. E depois ele fala um pouco mais para baixo. Ele fala, eu esmurro o meu corpo. Eu levo ele à escravidão. Significa dominar o corpo, trazer ele ao domínio próprio, ao autocontrole. Então, isso daí significa o quê? A gente começar a entender que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Maturidade, crescimento. Esse processo de aprendizado, esse processo de conhecer, mas não ficar assim. Tem muita gente que pensa, ah, eu sou assim e vou ficar assim mesmo. Não. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos aprender. Nós precisamos, cada dia, querer ser diferente. Ser melhor do que nós somos ontem. Nós precisamos querer mudar. Então, essa é a mentalidade de um cristão. Paulo fala, eu preciso correr e eu não corro sem meta. Eu vou chegar no final da corrida e eu quero ser vencedor. Então, eu quero desafiar você a conhecer a si mesmo. Conhece a ti mesmo. Mas não é olhar os seus defeitos, simplesmente. Tem uma vez, tem um momento que o Paulo fala, ah, ele fala, comparando com os apóstolos, ele fala, eu nem era para ser apóstolo nas minhas palavras. Mas eu fui chamado e eu trabalhei muito mais do que eles, eu fiz muito mais do que eles. Ele foi arrogante, não. Ele sabia das qualidades dele. Então, não é olhar só para os seus defeitos, olhar para as suas qualidades também. Você tem qualidade. Não é ser arrogante, mas é reconhecer. Eu quero, não só convidar, mas eu quero desafiar você a olhar para você mesmo e começar a se conhecer. se conhecer no sentido de ver os sonhos que você deixou para trás, ver as coisas que você pensou que não podia fazer mais, que você acha que não dá para fazer. Olhar o seu chamado, olhar as promessas, porque Deus tem tudo nas mãos dele. Mas, olhar também aquilo que você acha que tem de ruim e procurar mudar, porque dá para mudar. Dá para mudar, você pode mudar. Conhece a ti mesmo e muda. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode mudar. Eu te abençoo. Entra no seu quarto, busca Jesus, pede para o Espírito Santo te mudar. E eu sei que você pode mudar. Você vai sair dessa uma pessoa muito, muito, muito melhor. Simples assim, Deus abençoe.